Música Uma infinidade de jogos acontecendo nos três turnos. De manhã, de tarde e de noite, tem competição aqui no CFO em Fortaleza. Mas você sabe quem é responsável pela organização disso tudo? São os nossos voluntários. Eles são estudantes do ensino técnico e universitário de várias instituições educacionais de Fortaleza. O Gustavo Conrado, aluno do curso técnico em Telecomunicações do IFCE, está aqui desde antes da abertura do evento. Ele garante que, mesmo cansado, a satisfação por participar voluntariamente da organização dos jogos é enorme. Estou um pouco cansado, só que é muito prazeroso trabalhar aqui, então vale a pena esse cansaço. Além de ser aluno do Instituto, eu jogo handball aqui, então eu gosto muito dos jogos de handball. E esse envolvimento que eu tenho com o esporte já é desde criança, então eu amo esse ambiente, está sendo super prazeroso. A voluntária Ana Beatriz de Alcântara, do curso de Educação Física da UFC, gostou tanto da interação com o grupo que garante que aguentaria tudo de novo. Porque é uma experiência única e dá muito significado ao que a gente faz. No caso, eu estou estudando para ser profissional de Educação Física, então eu vou lidar com isso, né? Então é uma coisa muito boa. Depois de três anos de participações nos jogos, assim, é uma oportunidade muito gratificante para nós do curso de gestão, termos um laboratório como esse para experiencizar toda a parte prática do nosso curso. E não somente isso, mas gerir um equipamento que é um dos poucos existentes no mundo. Então nós fazemos um convite especial a todos os alunos do Instituto, os nossos professores, haja vista que nós já estamos em férias acadêmicas, fazemos o convite a todas essas pessoas para prestigiarem esse grande evento institucional do qual nós estamos organizando. Está ótimo. Está ótimo. Está aí, está aí. E aí, está aí, está aí.